A CIDADE NO BRASIL Deus fez o homem ereto e o que rasteja Deus criou o lúpulo e a cevada na mesa Se chegar perto do céu deseja que tome outra cerveja Que ocasião festiva, um saxão tocando para os nórdicos O homem recebe o triplo da alegria que espalha Assim dizia minha amada Doce Ciro, eu hoje canto por ela Dizia? Dizia Mas esta não é hora para a tristeza Junte-se à festa Eu ia mesmo abrir um barril para meus novos amigos Venham, venham todos A cerveja é o melhor remédio para os corações aflitos Você parece ser do tipo que lame a bebida como um gatinho Está enganado Até Thor fica pálido quando me vê pegando um chifre cheio Ah, venha provar isso então Saxão, nos deu a música Deus fez o homem ereto e o que... Me mostra como se bebe no clã do Corfo Você vai desmaiar sem eu nem levar isso a sério É o que nós veremos Deus fez o homem ereto e o que rasteja Deus criou o núcleo e a cevada na mesa Se chegar perto do céu descer Já está tudo girando? Sinto dedos gelados correndo por mim Essa cerveja está envenenada Parece que Ormungandr está se mexendo no meu estômago Sem vidas eu prometi a ela Enquanto morria Uma flecha danesa Cravada no seu peito Sem vidas pela dela Mas há alguém que não caiu ainda Permita-me consertar isso Ah, Deus, minha cabeça Vou conceder a você a longa paz do túmulo Você vai morrer como a minha Siro morreu Quem vai morrer não será eu Assasinos, ladrões, morte ou saneses Ele é tão forte das presas com a música Ou como uma aranha Resentindo ou não O mundo é melhor sem a presença dele Não é, mas não é Ainda não será eu Mas não é, mas não é É que eu vou prazer